Eu volto agora com Alfredo Neto, que está nas ruas de Três Lagoas. Infelizmente, infelizmente, para trazer essa informação dessa jovem de 28 anos, mais uma vítima desta rodovia que já é considerada, principalmente no trecho Três Lagoas-Campo Grande, a rodovia da morte. Alfredo Neto, bom dia novamente. Olá, bom dia Israel. Até o final da manhã de ontem, uma empresa Três Lagoense que presta serviço para a Suzano, a fábrica de papel e celulose em Ribas, o Rio Pardo, e está também construindo várias casas lá naquela cidade para poder serem vendidas. Essa incorporadora que contém pedreiros, engenheiros e também técnicos de segurança acabou tendo essa baixa, essa perda trágica no final da manhã de ontem. A técnica de segurança Tatiana Martins Lima, de 28 anos, acabou morrendo após o companheiro de trabalho, um homem de 66 anos que dirigia o carro da empresa, fazer uma conversão à esquerda na rodovia BR-262, sem se atentar para a distância da carreta que vinha à frente. Não conseguindo frear a tempo, porque estava muito em cima, o motorista da carreta acabou colidindo contra a lateral do gol, aonde Tatiana estava no banco do passageiro e acabou sendo violentamente atingida por esse caminhão. O carro foi empurrado por alguns metros, parando na lateral da via, próximo a um retorno. Tatiana morreu no local, presa às ferragens e o motorista do carro, colega de serviço dela, um homem de 66 anos, foi levado em estado gravíssimo para o Hospital Municipal de Ribas do Rio Pardo e posteriormente para Campo Grande, já que lá ele estava aguardando por vaga zero na Santa Casa da Capital. A Polícia Rodoviária Federal foi ao local, controlou o tráfego, a Polícia Civil foi também acompanhar o trabalho da perícia, em conversa com o motorista da carreta, os mesmos foram informados que a carreta fazia o trecho Três Lagoas-Campo Grande e o carro sentido contrário. O carro teria tentado fazer uma conversão na frente da carreta, acreditando que daria tempo, mas infelizmente o motorista do carro não conseguiu sair a tempo da frente da carreta, o motorista da carreta, veículo esse que estava ali com a carga, pesando aproximadamente 70 mil quilos, não conseguiu frear a tempo, a colisão aconteceu, o carro acabou sendo atingido na lateral direita e a vítima Tatiana acabou falecendo. Tatiana residia em Ribas do Rio Pardo, era técnica de segurança dessa empresa e o motorista do carro que não teve identidade revelada seria Três Lagoense e agora segue em estado gravíssimo no hospital em Campo Grande. Não tivemos ainda uma nota emitida por essa empresa e logo a Suzano lamentou a perda desses colaboradores que seriam de uma terceira que presta serviço na área de reparo, conservação e também de construção, uma incorporadora. Esses colaboradores estavam lotados ali, onde está sendo feito um loteamento que vai servir para funcionários da Suzano e também para a venda externa. Agora segue o boletim de ocorrência da Polícia Civil que vai tentar apurar o que aconteceu e também vai aí dar aí os próximos passos para poder elucidar o que de fato aconteceu nesse acidente. O que se sabe é que Tatiana de 28 anos acabou deixando um filho de 6 anos órfão após esse trágico ocidente, Israel? Infelizmente. Vou até pedir para que o Totó coloque novamente aqui na tela. Você fica aí comigo, tá, Alfredo? Você continua participando ainda comigo aí para falar aí dessa rodovia, desse trecho, né? E a gente vê... Olha aí, gente. Essa aí é a Tatiana, para você que nos acompanha pelas plataformas digitais do Facebook e também pela TVC, uma jovem de 28 anos, mãe, né, de um menino, infelizmente perdeu a vida na rodovia BR-262 por uma imprudência. Gente, a rodovia, o fluxo dessa rodovia aumentou e muito. mesmo aí os especialistas de DENIT, os engenheiros de tráfego, dizerem que não, né? Mas quem transita diariamente por essa rodovia sabe quanto aumentou o fluxo dessa rodovia. Para o senhor ter uma ideia, Totó e Alfredo, eu vou visitar a minha sogra que mora na capital paulista, eu levo seis horas de carro, Manichão Rondon, Castelo Branco, até chegar na capital. Quando eu quero visitar a minha mãe, que mora na capital, Campo Grande, são quatro horas de viagem na rodovia BR-262. Veja só, faça esse paralelo, se você tem uma ideia, o tanto que se perde de tempo em uma rodovia. Ou seja, porque você tem que andar com cuidado, o seu cuidado e cuidado pelos outros, e o fluxo de caminhão é intenso. Nós vimos, inclusive, faixas, né, essas cartazes atrás dessas carretas bitrem, proibido andar um atrás do outro, mas não tem jeito. Tem hora que você pega um três, quatro, cinco caminhões, não tem como. O fluxo é muito. Alfredo Neto. É, Israel, o fluxo é intenso, é pesado, a rodovia é estreita, o trecho é mal projetado, foi feito aí em épocas que não se levava em conta o tamanho dos caminhões, eram caminhões pequenos, caminhões, às vezes ali que os mais potentes da época tinham 200 cavalos de potência. Hoje os caminhões têm até 670 cavalos, têm até caminhões de 750 cavalos. O pessoal joga aí, às vezes em alguns caminhões, 80 toneladas, o peso combinado bruto entre a carga e a carreta. Então, a gente tem alguns pontos aonde a descida é íngreme, a subida é longa, caminhões que para subir, vencer esses lances, colocam aí 10 km por hora, porque não consegue desenvolver uma velocidade superior a essa. Veículos longos que chegam até 30 metros de comprimentos e vários carros que tentam fazer ultrapassagens. Outros caminhões que não têm muita limitação de velocidade acabam forçando ultrapassagem para cumprir o horário ou para não perder tempo atrás de outro caminhão mais lento. E a gente vê que faltou um pouco aí de engenharia nessa rodovia e com o passar do tempo faltou um pouco de zelo também, porque a operação tapa-buraco, recuperação da rodovia, ela veio, só que tardia, já perdemos muitas vítimas por conta de outros acidentes. E agora, com o tráfego intenso, com essas ampliações de fábricas de celulose e papel na região e implantação de mais duas fábricas, a de Ribas que está sendo instalada, a de Inocência que virá e ainda as outras fábricas que poderão ser instaladas na região, como temos outras fábricas em Água Clara, então o tráfego de caminhões longos e pesados só tende a aumentar. Infelizmente, era uma rodovia que precisaria ter tido, mas no passado recente, uma atenção prévia, ter sido feito um estudo, ter sido feito um remanejamento ali do tráfego, uma reordenação do trânsito, porque o tráfego é intenso, é pesado, ali em sua suma são veículos grandes e pesados. Infelizmente, os carros pequenos vão ter que se adaptar com esses veículos e os motoristas, é claro, vão ter que adquirir aí uma certa perícia para poder andar nessa rodovia, porque aqueles que estão com caminhão dificilmente vão esperar um momento propício para fazer outra passagem. É mais fácil alguns motoristas irresponsáveis jogar numa faixa contínua para tentar uma ultrapassagem do que esperar um tempo melhor. Ou seja, aqueles que quiserem sobreviver que saiam da frente. Infelizmente, é o trecho que temos e vai ser necessário aí essa medida que o governador do Estado está tentando, que é estatizar, passar para o Estado de Mato Grosso do Sul, a rodovia BR-262, que em outrora ela tinha sido do Estado e repassada para o governo federal e agora o governador tenta retrasê-la para o domínio do Estado para que ela seja passada para iniciativa privada e assim ela seja duplicada. O que seja que algumas vezes com o governo federal tentou, não conseguiu sucesso na tentativa de privatizar essa rodovia e agora a gente vai tentar ver se o governo do Estado consegue resolver essa situação e passando para o domínio do governo estadual, ver se ele consegue passar para a iniciativa privada e assim conseguir fazer essa rodovia ser duplicada. O que é verdade é, tráfego para manter um bom investimento para iniciativa privada tem. As carretas são enormes, algumas até com nove eixos, então são bastante veículos com rodas para dar dinheiro para a iniciativa privada. O que está faltando mesmo é um bom estudo e boa vontade para poder fazer isso, já que o tráfego até que seja feito essa privatização ou duplicação dessa rodovia vai demorar muitos anos e até lá a gente ainda vai acabar noticiando várias ocorrências como essa, Israel. Infelizmente, não temos como fugir dessa realidade, a tendência é só piorar conforme essas fábricas começarem a funcionar ou a outra começar a construir, porque o tráfego vai aumentar exponencialmente, já que essas fábricas vão precisar de veículos longos com peças e outras com matéria-prima, então o tráfego vai ser ainda muito maior, Israel.